E aí Thiago Mez, quem é? É os KW, pô É blogueirinha na internet e gosta de se aparecer É blogueirinha na internet e gosta de se aparecer Tchere de bubu quando grave bater Vai Tchere de bubu quando grave bater Tchere de bubu quando grave bater E não para a influência e começa a descer Tchere de bubu quando grave bater Vai Tchere de bubu quando grave bater Tchere de bubu quando grave bater E não para a influência e começa a descer Tchere de bubu quando grave bater Vai Tcherny 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 Tch Tiktok, tiktok E a gacha famosinha gravando Story pro insta e gravando vídeo pro tiktok Tiktok, tiktok, tiktok E a gacha famosinha gravando Story pro insta e gravando vídeo pro tiktok É blogueirinha na internet e gosta de se aparecer Tcheli de bubu quando grave bater Vai Tcheli de bubu quando grave bater Tcheli de bubu quando grave bater E não para a influência começa a descer Tcheli de bubu quando grave bater Vai Tcheli de bubu quando grave bater Tcheli de bubu quando grave bater E não para a influência começa a descer Chere de bumbum quando grave bater, vai chere de bumbum quando grave bater Chere de bumbum quando grave bater e não para, influência começa a descer Vai no Vapo, vem no PokiPok, a gacha famosinha gravando story pro Insta, gravando vídeo pro Tik Tok Vai no Vapo, vem no PokiPok, a gacha famosinha gravando story pro Insta, gravando vídeo pro Tik Tok Vai no Vapo, vem no PokiPok, a gacha famosinha gravando story pro Insta, gravando vídeo pro Tik Tok Tic-tac, 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 tic-tac E a gacha de famózinha gravando um story pro Insta e gravando um vídeo pro Tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac E a gacha de famózinha gravando um story pro Insta e gravando um vídeo pro Tic-tac Papu, 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 papu E aí, DJ Tiel, como é? Solta essa porra, vai! Bonki, 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 bon